Olá, bom dia! Acompanhe as notícias da manhã desta sexta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que as denúncias contra o presidente Michel Temer pesaram para o rebaixamento da nota do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor's. Segundo ele, o governo ficou fraco após as acusações e, por isso, ainda não conseguiu votar a reforma da Previdência. Nesta quinta-feira, a agência mudou a nota do Brasil, que mostra a credibilidade do país de bebê para bebê menos. Maia evitou culpar a equipe econômica e disse que o momento é para tentar votar as reformas necessárias. O setor de serviços subiu mais do que o esperado em novembro, segundo o IBGE. O indicador aumentou 1% em relação ao outubro e interrompeu quatro meses seguidos de queda. Apesar do resultado positivo, houve um recuo de 0,7% em comparação com novembro do ano passado. Além disso, de janeiro a novembro de 2017, o setor acumula uma queda de 3,2% e de 3,4% em 12 meses. E o INEP antecipou a divulgação das notas do Enem. Os resultados serão disponibilizados na próxima quinta-feira, dia 18. Para consultar a nota, é preciso acessar a página do participante com o CPF e a senha cadastrada na inscrição. As notas dos treineiros serão liberadas 60 dias depois da divulgação regular. O Enem 2017 foi o primeiro a ser realizado com base nas novas regras. A principal delas é na aplicação da prova, que passou a ser em dois domingos consecutivos e não mais no mesmo final de semana. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.